Me diga aí nos comentários de onde você está assistindo este vídeo aqui. Aqui nós temos os componentes básicos de uma partilha direta de um motor de indução trifásico. Por exemplo, aqui o disjuntor vai estar protegendo o circuito contra curto-circuito. O contator que vai nos dizer quando o motor vai ligar ou desligar através do circuito de comando. E o relé térmico que tem a função de proteger o motor monitorando a sua corrente. Quando der sobrecarga, ele manda o contator desligar para desligar sim o motor elétrico. Mas hoje em dia a gente tem uma opção muito importante. Que é substituir estes dois aqui, disjuntor e relé térmico, por um disjuntor motor. Ou seja, este disjuntor motor vai fazer a função destes dois aqui. Isso significa que o disjuntor motor vai proteger o motor contra a sobrecarga. E também vai estar monitorando todo o circuito ali de força. Quando der curto-circuito, ele vai mandar desligar tudo. Com estes dois aqui agora, a gente pode fazer a partida do motor elétrico de insunção. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei e repasse para os seus amigos. Um forte abraço do seu amigo professor, engenheiro eletricista Jadson Caetano. Me diga aí nos comentários de onde você está assistindo este vídeo aqui. E me responda, você já instalou um motor elétrico com disjuntor motor? Ou só instalou com relé térmico e disjuntor termomagnético? Deixe aí nos comentários, tá bom? Um forte abraço do seu amigo professor Jadson Caetano.